E aí galera do canal Damos Gondinho, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu não sei o que eu já ia fazer hoje Deixe seu like, se inscreva, ativa o sininho, tá? Tá galera? E como vocês podem ver, eu tô de Juliette Bonan e blusa do Brasil Por quê? Porque é copo, né? Olha aí o carro Olha a Juliette, é esse aqui, só o quezinho aqui? Deixa eu ver, vai Quer filme eu com um pouquinho com ele, Ludigal? Não, vai dar assim, Ludigal Não, sai galera Gente, eu prometo, eu prometo Carlinho Prometo que eu te devolvo Olha, esse aqui foi R$59,00, tá? R$59,00, R$59,00 Cuidado Comprou hoje, foi? Aham Mas eu tô usando porque meu óculos de sol eu perdi, quebrou O Carlinho do gado Piu o chate rasgado do menino Que dia foi esse, Carlinho? Pegar uma briga ali, mas arrumar onça Eita Aí o Carlinho tá trajado, pai Agora pega a novinha mesmo, viu? Olha a galerinha do canal É, Ludigal é viagem Ai, ai, é doido Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, assim, assim Aí tu disse, é, aí tu disse que é tu Eu sei Rapaz, o Ludigal é bom, viu, mãe? O Ludigal é bom, me deu, ó Mentira, foi É, o Ludigal é doido Olha a Julieta falando aí, quebrinha Ah Ah Ah, ah, ah Que dovinho, dá que é barato É, meu Deus Tá inchado, doido Olha aí, o Carlinho Aqui, Carlinho, aí o levi do gado Estão dando, estão dando aqui Um banho na É, o Carlinho, entendeu? Na nossa moto É Vou fumar aqui o pão de pirulito Ih, pirulito, o que é que você tá fazendo de bom? Vem, pirulito Vem, pirulito Olha aqui o pirulito Passa, gente, pirulito Vem, pirulito Pirulito, pirulito Deixa de ser pirulito, é o piruleibe E aí, o pirulito E aí, por enquanto, estão aqui, né? E o Carlinho ali, bem de bom É, galera Estamos aqui O Hermesão tomou Chato mesmo Ele tá bem ali, ó Dá pra vocês verem ali, galera É, vai dar Né? O Carlinho tá aqui, sim, zibinho Pensando assim, vou pegar várias gatas agora Tocca aí, filho Estamos suave Ó, Carlinho Tu não tem um lojão da Janaína, né? É, lá que é a Janaína Lá no centro Eita porra Aí tu compra lá Ai, filha Aí, o Digão ficou trajadão, galera Saquinho, por enquanto Ganhei um boné do Brasil Ó, aí Carlinho, agora aqui é meu amigo Que a gente desenvolveu um esquema Foi, Carlinho? É, bicho é caiado Pega as novinhas Vai, cobre Vai, baitola Pega essa cobre em forma Então vai, minha voida E aí, galerinha Voltei a estar aqui com Alguns inscritos do canal Qual é o teu nome? Pergunta o nome da galera Qual é o teu nome? Pedro É o Pedro É o Pedro Vitor Vitor Vitor, Dudu e Pedro E Pedro Pedro, Dudu e Vitor Que diabo é que tanto levei em gente? Eu não vou reclamar Não é porque eu levei ele e gostei de fazer marmota Ele não pode me molhar não Quando tá engessado ele não pode molhar o gesso Porque senão fica fedendo Vou mostrar aqui o pirulito Olha, olha como é que o cabo fica bom deste tanto Olha Fica melhor, né? Tá se espojando o pirulito? Vem pirulito, cabo safado Hein, safado? Tá se espojando o pirulito? Ei, não, gente Levi vai dar um banho no pirulito Bem aqui mesmo Agora Levi aí é desenrolado, é doido Espera aí, né, galera Por enquanto Por enquanto que o Levi Faz marmotagem É o que o marmotagem, né? Faz, salve Ok, o pirulito Ai, desentrou-se lá Ai, Rudi O Levi tá com preguiça de trazer o pirulito, né? Então É dar o seu jeito Aí, galera Ai, garota Chegou o barco Todinha, chegada Tá com cheio, tá? E acabou de ter de manhã Três vezes Foi mesmo? Ele tá indo comer duas vezes Corra boa Agora eu me animei com ele comendo assim Ei, vai todo Vai me molhar? Olha aí O Dico tá parecendo um cantor de brega Assim, ó O Dico tá parecendo um cantor de brega O Ed fica reclamando Ele que tá todo rega Tu quer me ensinar a filmar, é? É, sai Tô dizendo mesmo Sai Cria, velho Cava sem regônia Tá se esporrando Vem, bairro Aí, machi Esse óculos dele Tu viu? É invocado Parece um espéi Vai, cabeça Tá manso demais Gostei, filho Tá manso? Ah Mário, eu tô indo Pronto, meu Acabou Vou terminar o resto Ah Só pra esfriar, foi, Levi? Ah Bebei um aguinho E agora essa água é boa aqui, Levi No pé do bicho Ah, filho da Eva Sujou a água toda agora, ó Tá com o pé dentro Pera aí Vamos trocar esta água Ah, rapaz, tem formiga aqui, viu? Traz aí Ai Os formigas me pegaram Cuida, ele veio aqui no meu pé Isso Ai, pronto Meu Deus, vocês esqueceram Vou botar um capimzão No curral de noite Aí, ó Ele passando um dia comendo Dia de tarde bota ração No instante ele engolda É, de tarde eu botei hoje de manhã Não, bota só de tarde Botei, tô botando todo dia de manhã Bem pouquinho mesmo Eita, porra, olha a água Ah, caiu um lodo Cuidado, Rodrigo Doido palerrão Doido palerrão chega pra lá Eu fazendo carinha assim Ele nem, ele nem Antes ele queria nem morder Agora não morde não Ele tá, tá Tá bom, tá bom, Levi Segura aí Grava aí Tomar, Levi Não Levi tá tomando banho Deixa ele no curral Deixa ele tomando banho Também aí, só toma banho de sapo Tá tomando banho Ai, ai, ai Meu Deus Levi é safado Lava até os ovos Em plena gravação Imaral Ó o pirulito Levi imaral Ó Acaba sem vergonha Sai de trás, Rodrigo Não tá rindo com coisa, não É um pirulito Olha como é que ele tá manso Tá mesmo É porque ele tá de bucho cheio Quando ele tá com fome Ele fica mal-humorado Sai cá, Rodrigo Confia não, Rodrigo Tá bom, macho Vai, sobra Ah, negra sem vergonha É um negro Vamos comprar uma coca, mano Comprar o quê? Uma coca Deixa eu arrumar com o meu irmão Vamos ver se ele consegue falar Olha pra mim Deixa eu molhar, deixa eu molhar Tá bom, desliga Não exclui água não E aí, galerinha Olha o menino Quem era já andado no pirulito Ele ali Eu e ele ali Agora quem é andado hoje é ele Olha o que o pirulito fez Olha o que o pirulito fez Eu ainda não vi o vídeo, não É, eu não gostei, não Não vi Quebrou E aí, rapaz Muriçoca Olha a formiga E aí Qual é a missão de hoje, galera? Os cabos estão caçando São caçador É pra arrancar seus ovos Você não tem fim pra não dar trabalho Vamos ver, galera Deixa eu ser preguiçoso Não vem, não Vamos Não Deixa eu ser preguiçoso Eles são muito preguiçoso Não vem, não Então é isso, galera I agora Já era Eu Já era Eu 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 É, galerinha Estou aqui Está ali o gigante Separado dos outros Estou ali E eu aqui Opa, vou passar aqui Aqui a Luna Shakes Filha da Iris Shakes Com o gigante E o moleque aqui E sua poda Eu não sei quem é Rá, bora Vá, bora Aqui tem um cavalo Mas aí o cavalo vai E o moleque Fui, tu lua do ponho E o moleque Pule o ponho Fui, tu lua do ponho Fui, não é rápido Fui, não é rápido Olha galera Olha galera Tô se lua com testa tem um aqui olha aí olha aí o menino pedinho pedinho aqui eu não lembro entra aí na fora dê uma pausa, olha ali para o menino então o Levi chamou para apanhar o pó mas galera Elisheque, vocês conhecem a boca da Elisheque? o gesto todo riscado os amigos da escola os caras assinaram dá para ver muito bem mais como vocês viram aí eu estou todo chave e eu já estou com preguiça de gravar mas tem que gravar né gravando ali o Levi disse que vai dar um banho no pirulito será que isso é verdade? vamos descobrir agora Elisheque do gado, você vai dar um banho no pirulito? vai então vamos tirar ali ele aqui não ai ai esse Levi do gado ele está lá no chiqueiro o nome dele é Zezelzinho terror das novinhas da pedra branca Zezelzinho na área depois você não vai para a próxima minha filha hoje não ai ele ia para a próxima brudinha cuidado Aderlândia ai é para hoje? aguentou o pulo da caramba não cabe é